Você chegou até aqui porque você tem um interesse comum. Você tem que cuidar da sua família, você tem que encontrar um tempo para o lazer e, além do mais, ainda quer ser uma pessoa bem informada. Parabéns! Bem-vindo ao nosso COT, curso online de teologia. 60 matérias. Filosofia de Platão e de Aristóteles, a teologia de João Paulo II de Bento XVI, todos os tratados da teologia serão trabalhados aqui. Esse curso é para pessoas ocupadas, para pessoas que, em meio a tantas coisas no dia a dia, ainda querem estudar teologia. Bem-vindos ao curso mais completo de teologia de toda a internet. Legenda Adriana Zanotto